Olá, como é que vai? Tudo bem? Prazer. Fazia tempo que a gente não conversava aqui, né? Mas hoje vamos conversar. Vamos falar hoje sobre o tema Por que só o amor não basta? O que você achou do tema? Bom? Então tá bem. Olha, esse tema, antes de eu começar a entrar direto no tema aqui, Por que só o amor não basta, eu quero deixar alguns recadinhos aqui pra você. O primeiro é que você pode entrar aqui na bio do meu Instagram e você vai conhecer lá o curso online, online. Seja protagonista do seu futuro, tá bom? Então entra aqui na bio, você vai conhecer o curso, preço super especial. E também lembrando que você entra no meu site cesarromão.com.br e lá você pode fazer aquisição do best-seller, a semente de Deus. E olha que bacana, você vai receber autografado aí na sua casa. Autógrafo original, tá bom? Eu toda semana tenho assinado todos os livros que são pedidos lá no site cesarromão.com.br Mandar um abraço aqui, tô vendo aqui meu querido amigo Kimuanga, lá de Angola, um abraço, Kimuanga. Rabino Ravissani, um super abraço, Rabino. Hoje o tema promete aqui, né? Por que só o amor não basta? Quem é casado joga um coraçãozinho aí, quem tiver sozinho joga dois, tá bom? Por que este tema? Por que só o amor não basta? Veja, este tema faz parte de uma pesquisa que eu realizei há algum tempo atrás. Conversei com muitos casais, casais que casaram-se recentemente, casais que já estavam juntos há muito tempo. E olha que coisa interessante, essa pesquisa na época rendeu um livro. O livro tem como título Só o Amor Não Basta. Então tem um ui aqui, olha aí eu que tô sozinha, tá bom? Bota um clique aí, quem sabe hoje é o dia de você achar a sua cara metade aqui nessa nossa conversa aqui também, viu? E essas entrevistas acabaram se tornando um livro. O livro se chama-se Só o Amor Não Basta. Isso é verdade ou não? Só o amor é suficiente para mantermos uma relação, para sermos felizes, para mantermos um namoro, um casamento? Sim ou não? Se você acha que sim, escreve aí sim. Se você acha que não, você coloca aí não. Mandar um abraço aqui para o meu queridíssimo aluno Henrique Castro. Saudade, saudade de você aqui. Não foge das aulas não, tá bom? Olha, o que essa pesquisa mostrou? Você sabe que durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo, aconteceram separações em um número altíssimo. Nunca houve tanta separação durante a pandemia. Não só no Brasil, mas também no mundo. E por que que isso aconteceu? Aconteceu porque as pessoas ficaram mais próximas. Então, os casais que já estavam bem, ficaram melhores. Os casais que não estavam muito bem, a proximidade acabou deixando a situação um pouquinho complicada. E durante esse tempo de pandemia, as separações tomaram conta de um grande número de casais. E o que é que as pessoas falavam nessa pesquisa? Porque só o amor não basta. Por exemplo, essa é interessante. Se você for se identificando com as questões que eu vou colocando aqui, você dá um coraçãozinho aí, ou dá um acenar, ou um ui. Tá bom? Até para a gente ter uma noção do que é que você está passando aí. E se você estiver também passando por alguma coisa e gostaria de colocar aqui a pergunta, pode colocar aqui a medida do possível aqui. Nós vamos responder dentro do tempo aqui dessa transmissão. Bem, eu hoje recebi uma mensagem, logo que o tema foi publicado, e você vai ver lá, a primeira mensagem que chegou no feedzinho do tema foi assim, Romão, só o amor não basta mesmo. Porque eu peguei o celular dele e aí eu descobri uma traição. O celular hoje é terrível, né? Então, as pessoas acham que ninguém vai olhar, ninguém está vendo, ela está ali na intimidade dela. E essa leitora falou, Romão, eu peguei... E sabe o que é pior? Foi uma colega de trabalho. Ele estava com uma colega há muito tempo e eu nem desconfiei. Então, uma das coisas que as pessoas relatavam nessa minha pesquisa, que resultou no livro, Só o amor não basta, eram traições. Por que as pessoas traem? Por que que isso acontece? Algumas se arrependem, outras não. Algumas perdoam, outras não. As mulheres sempre perdoam mais que os homens, eu pude ver isso nos depoimentos. E um outro depoimento interessante. A pessoa que eu me separei não é a mesma pessoa com a qual eu me casei. Interessante isso, não é? A pessoa que eu me separei não é a mesma com a qual eu me casei. Eu casei com outra pessoa. Eu não casei com essa pessoa que eu estou me separando. Essa pessoa que eu estou me separando é uma outra pessoa, completamente diferente. Eu não conheço. Por isso eu estou me separando. Outra questão que as pessoas comentavam muito era assim. Eu amo, mas não aguento mais. Não dá para ficar junto. Olha que interessante. Eu amo, mas não aguento mais. Não dá para ficar junto. E essas respostas, essa resposta específica foi a que gerou o título do livro Só o Amor Não Basta. Outra questão que as pessoas comentaram muito durante a pesquisa. Amar cansa demais. Eu amo, mas eu estou cansado, eu estou cansada. E uma outra coisa interessante também, nessa pesquisa, é que eu descobri que nenhum casamento e nenhuma relação acaba da noite para o dia. Ela vai acabando aos pouquinhos, ela vai acabando aos pouquinhos. Aí um dia, ou um ou outro, resolve jogar a toalha. Nossa, eles estavam tão bem, eles se amavam tanto, e de repente se separaram. Eu descobri que não existe o de repente na separação, ou no rompimento de uma relação. Ela vai, isso vai acontecendo, é um pouquinho todo dia, é um pouquinho todo dia. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, um dia transborda. E um outro ponto muito importante, isso eu vi praticamente em todas as respostas dos casais entrevistados, aquela vontade de um querer mudar o outro. Uau! Um querer mudar o outro. Mas será que a gente consegue mesmo mudar alguém? O que você acha? Você acha que a gente consegue mudar o outro? Você acha que nós conseguimos fazer com que o outro mude o seu jeito de ser para que ele possa ser amado? Para que ele possa estar ali com a gente? Será que dá? Bem, essas são as questões que nós vamos conversar hoje aqui. São questões baseadas numa pesquisa, a pesquisa que gerou o livro Só o Amor Não Basta. Olha, unir-se pelo sentimento é só o começo. É só o começo. O sentimento aproxima, o sentimento traz as pessoas uma próxima da outra, mas aí, e depois? Existem competências para amar. E quais são essas competências? Depois que praticamente o amor une, ele tem que ser decifrado, ele tem que ser vivido. O amor uniu, mas agora você tem que decifrá-lo, você tem que vivenciá-lo. O amor é um caminho. Então, aqui, a Sil, está lá na Argentina, dando um oi aqui. Olha, Sil, eu quero mandar um abraço para você, quero mandar um abraço para o Guilhermo, quero mandar um abraço para o meu querido Breneto e para essa família maravilhosa aí. Tá bom? Um abraço forte, espero que aí na Argentina vocês estejam muito bem. Tá bom? Super abraço aí para vocês, um beijo grande. Sempre lembramos aqui de vocês. Hoje nós temos aqui pessoas da Argentina, Angola e tantos outros aí que vão estando aqui conosco. Você se uniu. Bom, tudo bem, agora você tem que decifrar o amor. Você tem que decifrar aquela pessoa. Ah, mas e os defeitos? Eu vou corrigir. Será que dá para corrigir? Será que você tem esse poder de corrigir? Ah, mas o que que me atraiu? O que que me colocou? Bem, quando nós nos unimos, nós temos aí uma questão que é a nossa perspectiva. Nós temos aí a nossa questão que é a nossa projeção. O que que a gente projetou? O que que a gente quer? Ah, eu quero um príncipe e de repente eu descobri que ele é um xireque. Então, isso acontece muito. a grande questão era assim, o que que eu vi nessa pesquisa? A pessoa fez uma projeção tão fantasiosa do próprio casamento, da união, ou do seu parceiro, da sua parceira, que ela ficou dominada por aquela projeção. E quando ela ficou dominada por aquela projeção, ela passou a não ver os defeitos todos. Ah, ele mudou, ela mudou depois que eu me casei. Será? Será que ele mudou? Será que ela mudou? Será que já não era assim e você tinha muita projeção? Outro ponto da pesquisa muito interessante é que os casais, quando eles estavam começando a vida, por exemplo, eles se davam muito bem. E depois muitos deles relatam que quando a vida melhorou, tiveram um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de luxo, um pouco mais de condição financeira, tudo começou a andar mal. Ah, acho que o dinheiro atrapalha. Deixa eu ver o Kimoanga aqui lá de Angola fazendo aqui um comentário. Vamos lá, Kimoanga, querido amigo, um abraço, viu? A deterioração do amor, sei que isso já aconteceu comigo, nada de repente, existe sim um desgaste contínuo do desamor. É verdade, Kimoanga, é justamente isso que nós estamos conversando. então não existe um rompimento que é repentino, não existe. Ele vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. E eu falava aqui também dos casais que começaram a vida quando tudo era dificuldade e eles estavam muito bem. Quando tudo deixou de ser dificuldade, eles passaram a se dar muito mal e acabaram se separando justamente no momento em que poderiam curtir a vida, aproveitar um pouquinho mais. Bem, e como é que a gente faz para esse tal amor dar certo? Primeiro, eu acho que nós temos que compreender que só o amor não é realmente o suficiente. Só o amor não basta mesmo. Nós precisamos aí de outras competências, isso mesmo, competências para amar. Romão, e qual é a primeira competência para amar? Vamos lá, vou dar umas três chances aqui. Você que está aqui junto, qual é a primeira competência para viver um amor? Vamos ver quem acerta aqui. Vou dar um tempinho para vocês colocarem aqui. Nós estamos falando hoje por que só o amor não basta. Lembrando que você clica aqui na bio, você tem lá acesso ao meu curso online, você faz aí na sua casa, no seu smartphone, no seu computador, tá bom? e lembrando também que se você entra no site cedarromão.com.br você pode adquirir lá autografado, autógrafo personalizado o livro A Semente de Deus. Tenho aqui a Paula Gauss, fabulosa cantora, minha sobrinha Paula Gauss. Um abraço, Paulinha. Viu? Saudade. Ah, olha aqui, quem acertou aqui. Tem bastante chegando aqui, vamos ver aqui. o que é... Vamos lá. Cumplicidade, confiança do Breno, Ronaldo, respeito, tem uma aqui que já acertou. Amor próprio, respeito, compartilhar, não ter segredos, aceitar as diferenças, Paula Gás montou aqui um monte de comunicação, Cuimoanga falou, comunicação, respeito, admiração, só uma, só uma, só uma acertou. Aqui, Vanderlei Abreu, Quanto Tempo, um abraço, querido, Se Amar Primeiro, minha querida Esmeralda. Bem, só uma acertou. Quem que acertou aqui? Deixa eu achá-la aqui. Quem acertou aqui? Ela acertou na música aqui, ela escreveu direitinho aqui. Deixa eu achá-la aqui. Um abraço, Paulo Gauss, está aqui. A nova Ana Paula está aqui. Ana Paula, cadê você? Eu acho que foi a Ana Paula que acertou. Espera lá. Vamos ver se foi a Ana Paula. Foi ela mesma. A Ana Paula. A Ana Paula escreveu aí, paciência. Essa é a primeira competência que nós temos que desenvolver para amar. Porque não adianta amar se você não tiver paciência. Por quê? Porque, olha, o amor ele é um exercício de paciência. É isso. A paciência é a quilha do veleiro. Entendeu? E não deixa o veleiro tombar nem para um lado nem para o outro. Está certo? E ela trabalha ali junto com a vela. Então, a paciência. Ah, Romão, mas eu não tenho mais paciência. Olha, vai ter que ter. Vai ter que contar até 10, até 20. Você vai ter que exercitar a sua paciência. Por quê? Porque vai ser requisitado a você isso. Vai ser requisitado a paciência. E normalmente as pessoas que eu entrevistei, um abraço, Paula Gauss. Olha aí, Paula Gauss está com um novo lançamento aí, né, Paulinha? Então, bacana, viu? Um beijo grande aí para você, para o seu pai. As pessoas que não exercitam a paciência, o relacionamento acaba mesmo. Nessas entrevistas que eu fiz, mas por que acabou? Perdi a paciência. Perdi a paciência. E como é que a gente não perde a paciência? A Thais colocou muito bem aqui. A gente não perde a paciência revitalizando os campos maduros. se as pessoas guardarem sempre o que as uniu, elas não se separam. Então, se você exercitar o que te uniu, dificilmente você vai se separar. Agora, quando você esquece o que te uniu, aí você separa, não tem como. Você vai perdendo o seu elo, a sua identidade com aquele sentimento. Então, quais são os seus campos maduros? Você precisa revitalizá-los, você precisa colocar sempre aí à sua frente no momento de uma briga, no momento de uma discussão, você precisa lembrar o que uniu vocês. Ou foi um fato inesperado, ou uma apresentação de um amigo. Eu sei que naquele momento é mais ou menos como se todo pai nunca esquecesse aquele sentimento de ver o filho no berçário e sempre lembrasse daquilo, nós não teríamos tragédias como temos aí pelo mundo envolvendo pais e filhos. Então, revitalize os seus campos maduros, tá bom? O que são os seus campos maduros? São os seus momentos de amor, às vezes no meio de uma briga, no meio de uma discussão, de uma diferença de opinião, revitaliza. Fala, olha, eu vou aceitar a sua opinião, eu não concordo com ela, mas eu coloco à frente da sua opinião e da nossa discordância, o dia que você disse sim para mim, eu coloco aqui o dia que nós nos conhecemos e assim por diante. Porque o casamento, meu amigo, minha amiga, ele é frágil. Não é só o casamento, então a relação é frágil. Hoje tem uma mania aí, então as pessoas acabam discutindo e falam, cancelei tal pessoa na minha mídia social, uau, cancelou tal pessoa, que poder, Cancelou aquela pessoa. E tem gente que sofre, né? Daqui a Cidinha, meu casamento foi totalmente no cuidado um com o outro, aceitação das diferenças. Veja, a aceitação das diferenças não significa que você precisa fazer essa diferença parte da sua vida. Você pode não concordar, mas não é porque você não concorda com certas coisas que tudo tem que acabar, que tudo tem que terminar. Thaís está perguntando aqui se eu acredito em alma gêmeas. Meu amigo, minha amiga, eu até falo isso lá no meu livro. Eu não acredito que Deus tenha tanto trabalho de criar uma uninha para outra alma. Eu não acredito que ele fez essa trajetória. Eu acredito em uma outra coisa. Eu acredito que o amor é geográfico. Por que ele é geográfico? Porque ele acontece onde você põe o melhor da sua vida. a pessoa sai do Brasil, por exemplo, vai para um outro país, sai daqui solteiro, volta casado. Poxa, mas olha, ele teve que conhecer uma pessoa tão longe. Não, não é que ele teve que conhecer. Ele colocou geograficamente o melhor dele naquele momento. Você já reparou que hoje nem tanto, mas antigamente as pessoas se casavam porque eram vizinhas, porque se conheciam na escola, porque se conheciam na faculdade ou porque alguém apresentou. Hoje tem aí a mídia social que tem apresentado muita gente. então, mesmo na mídia social, se você conhece alguém, olha que interessante, é geográfico. Você está ali na mídia social, você está trabalhando ali, você está colocando o seu melhor na área onde você está. então, alma gêmea, tudo bem, eu acho que quando você encontra alguém que é a sua cara metade, você acha que é a sua cara metade, acha que é a tampa da sua panela, tudo bem, começa a chamar de alma gêmea, fica bonito. Chamar de alma gêmea talvez seja a maior declaração de amor. Chamar de alma gêmea talvez seja mais poderoso do que dizer eu te amo. E como é que você sabe que a alma é gêmea? Ela não briga? Briga. A grande questão é assim, vai brigar? Vai brigar, mas tem que acabar bem. Tem que acabar bem. Tem que ir dormir bem. Não pode ficar 15 dias sem se falar. Não pode cada um ir para um canto, um vai para a casa da mãe, outro vai para a casa do pai. Alma gêmea é uma declaração de amor. O amor ele é geográfico. Até porque nós só podemos obter o melhor se nós damos o melhor. Outra coisa muito interessante no relacionamento é que as pessoas gostam de experimentar. Então, fala assim, ah, eu vou experimentar aqui, eu vou experimentar isso aqui, eu vou experimentar fazer isso, eu vou experimentar, eu vou ver como ele reage. Além de experimentar, tem uma outra coisa muito agravante nessa questão do relacionamento, essa questão do provar. Olha, prova que me ama. Às vezes o homem fala para a mulher, eu te amo, a mulher diz assim, então prova, ou vice-versa. Então, essa coisa de ficar provando, 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 quantas vezes eu tenho que provar que eu te amo, quantas vezes eu tenho que provar, o amor não é assim, ele simplesmente é, ele é. Não há necessidade de prova, aliás, eu acho que pouca gente consegue provar o seu sentimento através de palavras. Você pode fazer um poema maravilhoso para alguém sem gostar de alguém. Se fosse assim, todos os poetas do planeta teriam tido mil amores. Então, o Omar Kayan, por exemplo, teve uma centena de mulheres, ele disse que deixava que as mulheres o amassem, mas ele não amava nenhuma. Então, não tem como provar. Qual é a prova de um amor? A prova de um amor é o relacionamento, a compreensão, a amizade, é a coisa de ter uma cumplicidade em tudo que é necessário. Então, essa é a prova, é a maneira, não adianta você falar prova, não adianta você pedir prova. Se você tiver alguma questão, coloca aqui para a gente conversar, tá bom? Algumas pessoas já colocaram aqui. Aí, uma outra questão que eu, essa é muito interessante, que, Moanga, essa eu vou deixar para você pensar aí, tá bom? As pessoas que se separaram durante a minha pesquisa, grande parte delas começou uma nova vida. e aí vem aquela história, ué, mas o amor não é único? O amor não acontece só uma vez? A gente vai poder? A gente ama mais vezes? Ou a gente ama só uma vez? E aí? O que você acha? A gente ama só uma vez? Ou nós podemos amar mais vezes? Coloca aqui a sua opinião para a gente discutir esse tema. por que que eu estou levantando esse tema? Porque ele é muito relevante na pesquisa realizada que gerou o livro Só o Amor Não Basta. Esse tema foi muito colocado, quer dizer, olha, eu fui apaixonado, eu ouvi muito esse termo, eu arrastei um bonde, tem muita gente que nem lembra do bonde aqui, nem viveu bonde, Arrastei um trem, arrastei um caminhão por essa pessoa, eu dei tudo, eu dei a minha vida, esse eu amei para valer, essa eu amei para valer, mas de repente, algum tempo depois, a pessoa refez a sua vida. Então, o que você acha? O amor só acontece uma vez? Ou não? Quem amou uma vez nunca mais terá possibilidade de amar? Qual é a sua opinião? Coloca aqui para a gente conversar. Romão, minha filha não tem sorte nos relacionamentos que teve. Bem, olha, Fernandes, é assim, relacionamento, nós precisamos tomar muito cuidado, vou deixar a pergunta no ar aqui, se você acha que o amor só acontece uma vez, ele pode acontecer mais vezes. Em relacionamento, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos vítimas do padrão limitante e repetitivo de comportamento. então nós atraímos determinados tipos de pessoas por incrível que pareça. Nós não nos preparamos e aí nós atraímos determinados tipos de pessoas e a gente larga de uma e vem outra igual, a gente larga de uma e vem outra igual. Então provavelmente pode ser que ela esteja passando aí por um padrão repetitivo de comportamento. Eu me amo acima de tudo. Denise, é verdade, a gente tem que se amar acima de qualquer coisa, a gente só dá o que tem. Quem não tem amor próprio dificilmente vai conseguir dividir amor, né? Alexandra, minha querida amiga, as provas são diárias, tem que provar, Alexandra, tá bom. Confiança e respeito, as ações falam mais do que as palavras, mais ou menos, olha só que interessante, as ações falam mais do que as palavras. Às vezes o marido quer dar um presente para a mulher, cara, aí ele dá um carro, ele põe num caminhão, o caminhão entra lá no apartamento, na rua onde ele mora, com sirene, com laço vermelho, motoboys fazendo o papel de batedores, todo mundo vai à rua para ver a moça ganhar o carro, aí a moça ganha o carro. Aí ela fica pensando, ela fala, ah, eu gostei, mas ela não gostou. primeiro porque o marido normalmente não pergunta e não sabe qual é a cor que ela gosta, então ele dá uma cor normalmente que ele goste. Segundo, ela vai ficar procurando ali o carro e vai querer o cartão. Então, olha que interessante, ele fez uma ação voluntária, caríssima, e normalmente a pessoa vai lá e vai buscar o cartãozinho. Acredito que errar uma vez, tudo bem, mas três? Quem mais aqui? Quando nós esquecemos alguém, o amor é amor ou apego? Olha que interessante, não é nenhum dos dois, Paula. Quando a gente não esquece alguém, é porque a gente ainda tem um certo poder de posse sobre aquela pessoa. é muito difícil as pessoas saberem se livrar desse poder de posse. Muitas vezes, essa pessoa que partiu, nós queríamos ter posse sobre ela e ela partiu. E aí você fica com aquele sentimento, poxa, eu perdi. Então, um sentimento de perna, um sentimento de posse. Então, não é amor nem apego, na minha opinião, é posse. Será que aceitar demais o outro? Será que aceita demais o outro e esquece dela? Bem, vamos falar, vamos falar disso aqui. Sim, podemos amar mais de uma vez, podemos amar várias vezes, cada vez é única. Bonito isso aqui, Inês. Bonito. Mais vezes, por ex-viúvas e viúvos, por ex, tá bom. Que moanga, podemos amar mais vezes, sim. Contextos, situações diferentes, intensidades diferentes. Podemos amar mais vezes aqui, Eliette, a Débora, Esmeralda, a Monteiro Jana, acho que podemos amar, a Alessandra também, Helena, existe uma diferença entre amor e paixão. Sim, amor é sentimento. A paixão é um truque. Quando nós nos apaixonamos assim, às vezes pode ser um truque no coração, um truque da mente. na paixão, a gente quer que aquela pessoa seja aquilo que a gente está imaginando. Aqui a Helena Jacop perguntou. Vamos ver aqui. Sim. É, na maioria das pessoas aqui, a maioria acha que, você está vendo aí, está me acompanhando, a maioria das pessoas acha que sim. Então, podemos amar mais de uma vez? Sim. Por quê? Vinícius já dizia, é eterna enquanto dura. O amor é eterna enquanto dura. O amor é um sentimento. Ele é uma emoção. Em direção a que nós temos emoções e sentimentos? Nós temos emoções e sentimentos em direção a algo, a alguém. se essa pessoa parte, por exemplo, o que é que ficou? Ficou o amor? Não, ficou a saudade. Ficou a lembrança. Mas o amor passou. É aquela pessoa. O amor é convivência. O amor é experiência. Então, veja, vamos supor que você, a Amanda falou aqui, eu sofri muito por um relacionamento, hoje estou sozinha, há quatro meses, confesso que estou muito bem sozinho. Normalmente, quando a gente sofre numa separação, nós queremos essa solidão, é uma solidão encomendada pelo nosso coração. Então, a solidão encomenda, ela é encomendada pelo nosso coração. Até faz bem, viu, você ficar um pouco nessa solidão aí. Sem amor, a vida não tem graça. Ana Paula, é isso mesmo. Como o amor, ele é um sentimento, ele é uma emoção, ele precisa ser direcionado. Então, nós temos essa capacidade de fazer renascer esse sentimento em relação a outras coisas, a outras pessoas. Você mora num bairro, por exemplo, num lugar, e aí um dia você tem que mudar, mas você é apaixonado por aquele bairro, mas aí você muda, e naquele outro bairro que você mudou, você conhece pessoas tão legais quanto, você conhece gente bacana, e você se apaixona por aquele bairro, e visita de vez em quando para matar a saudade daquele que você estava. E quando o amor é muito sofredor. Olha, Aline, eu não acho que tem amor que cause sofrimento. Eu vou deixar aqui um tema para vocês discutirem. É um filme bem antigo, bem antigo. A minha geração conheceu bem. É o Love Story. Então, existe um momento que o homem fica de joelhos para ela e diz para ela por favor me perdoe. E ela diz eu te amo, quem ama não condena. Então, o amor ele não pode ser sofrimento. O amor não pode doer. Porque se assim acontece, não é amor, é posse, é domínio. As pessoas querem dominar. E quando as pessoas querem dominar, aí sim é que a dor acontece. É o Leandro Romão, não podemos acreditar no amor através da emoção, mas sim da razão de ser. Bem, essa semana eu falei um pouco sobre isso. Eu costumo dizer assim, tenha razão, mas não use muito. Tenha razão, mas não use muito a sua razão. Por quê? Porque sempre vai aparecer uma razão maior que a sua. Sempre, sempre. E sempre vai aparecer uma que não seja a sua. Se o amor fosse só racional, Leandro, ele não teria a parte poética, né, do amar, a de correr pela praia, dar cavalo na praia, aquelas coisas românticas todas, né, que criam um certo romantismo no amor, o amor tem essa característica, né, se você usar só a razão, você perde o romantismo. Então, claro, você tem razão, mas guarda a sua razão, não usa muito a sua razão aí. E o Yeti perguntou, podemos amar duas pessoas ao mesmo tempo? É possível? Yeti, olha, eu conheço casos, e, aliás, existem casos até de mulheres que moram com dois homens e homens que moram com duas mulheres. Eu mesmo tive um caseiro, ele tinha três casamentos, se dava muito bem com as três mulheres, por incrível que pareça, elas se davam com ele e ele levou todas para a mesma casa. Então, cada uma ficava num cantinho e de segunda e terça ele ia na Maria, de quarta e quinta na Joana e assim por dentro. Então, é possível. Por quê? Por causa do que eu disse. O amor, ele é um sentimento, então ele precisa ser direcionado. Aonde você direcionar o seu amor, é ali que ele fará sentido para você. Tá bom? Romão, não podemos acreditar no amor através da emoção, mas sim, essa aqui a gente falou já da razão, né? A Helena e a Acu, amor é tolerância e carinho. É, Helena, e também, né? A gente, para amar, a gente, como eu disse lá, a gente precisa ter tolerância, precisa ter respeito, precisa ter carinho, procurar segurar, procurar segurar o bicho, segurar o animal, que às vezes existe dentro da gente, porque nós temos a luz e a escuridão, né? Elas lutam aqui dentro, essa é a verdade, elas lutam no nosso coração, elas lutam na nossa mente e a gente vai ver a vitória daquela que a gente alimentar. Então, se você alimentar a escuridão, ela vai vencer, se você alimentar a luz, ela vai vencer. Kimoanga, existem crenças limitantes de que quem ama sofre, logo muitos buscam não amar para não sofrer. Olha, essa, boa, Kimoanga, esse é um tema que realmente na minha pesquisa também veio muito. Eu não amo porque todo mundo que ama sofre, aí a pessoa fala de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Acontece assim, eu acho que nós devemos confiar nas pessoas até que não confiemos mais. Devemos amar até se um dia esse amor não for mais possível. Porque se você não se entrega, você não vive. O que adianta você? Você vive para evitar ou vive para realizar? Aqui, Kimoanga, são pessoas que vivem para evitar o sofrimento. Então, elas ficam evitando. Aí você pergunta, ah, mas ela, ela não vive. Não, não vive. Ela fica só evitando as coisas, então ela não vive. Então, essa pergunta você tem que responder. Você vive para evitar ou você vive para curtir as experiências todas? as pessoas. trata diferente, o amor é diferente. Olha só, vou voltar no que eu disse aqui. O amor é um sentimento, ele precisa que você o direcione. Então, para onde você direcionar, ele vai, ele vai acontecer. me perdoe, eu tenho umas coisas a contar, eu sofri com meu pai, meu filho de sete anos, depois eu fiquei um bom tempo sem ninguém, e depois eu me relacionei quatro anos e sofri muito, então eu decidi hoje a questão da solidão. Bem, é assim, a vida é feita de decisões e escolhas. Quando nós saímos pelo nosso caminho, a gente quer chegar num destino. E às vezes, o caminho ensina mais que o destino. A pessoa vai e não vive o caminho, ela só vai pelo caminho pensando no destino. Então, ela fala assim, eu quero ser feliz e não fica avaliando as coisas que passam em torno dela. E aí, ela fala assim, poxa, mas eu, eu vou chegar no meu destino de ser feliz. Bom, se você chegar no seu destino da felicidade, você precisa aprender no caminho, o caminho é que vai te ensinar. Quando você chegar no destino, o caminho é que vai te dar a felicidade. Então, eu vou deixar aqui a sua gestão aqui para nós. Amanda, Amanda, o caminho ensina mais que o destino. Aproveita o caminho, não evite sofrer. Viva para ser feliz. Nós já sofremos, não é fácil, não é fácil. Todos nós temos aí as nossas diferenças. Aliás, viver e amar é vencer desafios. Viver e amar é aprender a ser protagonista do nosso próprio destino. Bem, hoje ficamos por aqui, tá bom? Que bacana, adorei estar aqui com você, bastante, se ficou alguma aqui, me perdoa, vai voltar, está junto. Eu quero agradecer por você ter aberto o seu coração aqui, isso mostra que realmente nós somos amigos. quando as pessoas abrem o coração, aí mostra a verdadeira amizade. Nós não somos amigos de algoritmos. Você não é um amigo que faz um numerozinho aqui em cima no Instagram. Você é um amigo de verdade, você é uma amiga de verdade. Por quê? Porque você veio aqui nesse momento, hoje, e abriu o seu coração. A gente pôde discutir aqui alguns temas importantes e eu espero que eles tenham servido aí para fazer um despertar aí em você, para que você seja ainda mais feliz. Não procure o amor. Viva e ele virá. Construa a sua vida e o seu amor virá. Faça o que você tiver que fazer. Não sai por aí procurando o seu amor. viva. Viva com intensidade, com alegria, com ética. Quando menos você perceber, viu, Amanda, de repente tudo isso vai passar. A dor tem essa característica, ela dói quando ela é nova. Mas quando você tem coisas melhores na sua vida, quando você consegue coisas mais positivas, as coisas positivas superam essas dores e a gente acaba nem lembrando mais delas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, para finalizar, você entra na bio e você pode conhecer lá o curso Seja Protagonista do Seu Futuro. É um curso online. Você pode realizá-lo aí no seu smartphone, na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Trabalhei muito para esse curso, para que você pudesse realmente ser protagonista do seu futuro. E o livro A Semente de Deus, você pode entrar no site cerdaromão.com.br Lá você faz a aquisição do livro A Semente de Deus e olha que legal, você recebe o livro autografado, autógrafo personalizado, tá bom? Eu mesmo estou assinando os livros nesta promoção. Mais uma vez, muito obrigado, estou tão feliz de tê-los aqui, tê-las aqui. Vou repetir. Nós, hoje, provamos aqui que não somos amigos de algoritmos. Nós somos amigos de coração, de alma e de vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Fique comigo que eu estarei com você. Uma boa noite, até o nosso próximo encontro. Uma boa noite, 病... Tchau.